Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que a sonda MRO descobriu um depósito gigantesco de água congelada em Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aí para falar para vocês sobre água em Marte. Quando a gente fala em água em Marte, todo mundo pensa logo nas calotas polares de Marte. Isso é muito fácil de você pensar, principalmente porque é uma coisa visual, está na superfície de Marte, então você pode pensar que, tranquilo, água em Marte está ali, está congelada, está legal, não tem problema nenhum, ainda tem o pessoal que fala ainda daquelas RSLs, das linhas recorrentes ali que aparecem em Marte, que aí seria água líquida na superfície. Isso a gente ainda não encontra. Mas a água congelada ali nas calotas polares a gente tem. Isso é um fato importante que eu quero destacar aqui para vocês antes que comecem a aparecer sites, blogs, portais falando besteira. A água que a gente encontra em Marte hoje, não importa onde seja, ela está congelada. Marte não tem como ter água no estado líquido na sua superfície, uma água pura, porque a atmosfera é fina demais e isso faz com que é seca demais também. Quando a água chega ali, isso faz com que ela sublime diretamente e não fique água líquida na superfície marcenna. Então tudo que eu falar de água aqui para vocês, já tenho na cabeça que é água congelada, é gelo de água. Embora seja intuitivo a gente pensar que a água está ali nas calotas polares, a sonda MRO mostrou que não, que existem depósitos congelados em latitudes intermediárias. Existe um lugar em Marte muito importante, foi local até de pouso da sonda Viking 2, lá na década de 70, chamada de Utopia Planitia. É uma planície gigantesca, plana, é um negócio bem tranquilo, bem fácil até de observar em Marte, não é difícil. E a Utopia Planitia, a sonda MRO passou ali em cima delas muitas vezes. A sonda MRO, além das câmeras de altíssima resolução, como a Hi-Rise, a CTX, que é aquela câmera de contexto, e outros equipamentos, ela leva um equipamento muito interessante. Ela leva um equipamento de radar, que aqui na Terra, para quem trabalha com geologia, geofísica, vai conhecer, é o chamado GPR. Então, o GPR, o que é? Você emitir ondas eletromagnéticas no solo, aquela onda vai atravessar as camadas da Terra, você vai receber essas ondas que refletiram, e vai poder entender a estrutura da camada da Terra. É como se fosse, bem grosseiramente falando, os geólogos geofísicos que não me ouçam falar isso, como se eu estivesse fazendo um raio-x da Terra. A sonda MRO tem esse mesmo equipamento, um equipamento um pouco diferente, porque ele está no espaço, mas ela fez, tirou esse raio-x da Terra, e os astrônomos, os pesquisadores, os geólogos, estudando essas imagens, descobriram que aquelas feições que eles observam ali são ligadas a depósitos de gelo de água nessa região de Utopia Planite. Para você ter uma ideia, pelos cálculos, tem uma espessura entre 80 e 170 metros, e é composto entre 50 e 85% de gelo de água. Além disso, deve ter uma mistura ali de poeira e partículas de rocha maior. O depósito de Utopia Planite, esse depósito de gelo também, ele provavelmente é protegido por uma camada de solo com 10 metros de espessura. Quando os cientistas descobrem algo assim que eles não estavam esperando, eles vão atrás de uma explicação. O que fez com que esse depósito de gelo aparecesse ali? Uma pequena história de Marte para vocês. Para quem não sabe, nos últimos 120 mil anos, o eixo de rotação marciano mudou muito. E essa mudança de eixo, óbvio que gerou uma mudança também no clima de Marte, e principalmente nesse regime de gelo. O gelo das calotas, muito desses gelos da calota, ele derreteu e foi parar nas latitudes intermediárias. Então esse gelo foi, parou ali, depois veio com todas as deposições e tal do solo, criou-se então esse depósito. É isso que se pensa sobre a formação desse depósito de gelo na Utopia Planite. Um depósito aí que eles estão falando que tem tanta água congelada ali como o Lago Superior, um dos grandes lagos ali dos Estados Unidos. Para a sorte dos pesquisadores, existe um lugar na Terra muito parecido com esse. É um lugar que fica no Ártico, lá no Canadá. E isso é muito importante, você ter um análogo na Terra para estudar. Porque se você tem um análogo aqui, você entende como as coisas acontecem, e tenta passar, tenta achar o similar disso em outros planetas aí, no caso, em Marte. É muito importante essa descoberta, porque esse gelo aí, se ele existir mesmo, estiver lá e tudo mais, precisa ter mais provas e tal, você... é muito mais fácil de ser acessado do que o gelo dos polos, por exemplo. Então se você tem a vontade de Terra formar Marte, você tem um gelo muito mais acessível nas latitudes intermediárias do que essas... nas latitudes polares. Outra coisa, se você pousar uma nave ali na Utopia Planítea, já que é um terreno plano, já teve um pouso ali da Viking há muito tempo atrás, você pode pousar uma nova nave ali, os astronautas possivelmente poderiam usar esse gelo no futuro, porque é furar ali 10 metros de solo, você já atinge essa camada que tem entre 80 e 170 metros. Ou seja, também não é algo tão surreal assim de ser explorado. Além de tudo isso, tem o lado científico da coisa, que você entender como que deu essa formação, você consegue entender melhor a história de Marte, principalmente a história climática de Marte. Muitas pessoas dizem que se esse depósito todo fosse líquido, se essa água fosse líquida, muito provavelmente ali poderia ser um local para se encontrar vida em Marte. Mas até na subsuperfície, e aí é uma diferença muito grande de outros objetos que a gente fala aqui direto, Europa, Encélado e tal, essas luas, esses satélites, eles têm água líquida na subsuperfície mantida ali numa armadilha. Então isso aí, por isso que o pessoal fala que encontrar vida nessas satélites poderia ser algo até mais fácil. Em Marte não, o que a gente tem na subsuperfície é gelo, se esse gelo vai para a superfície, a água sublima praticamente imediatamente. Por isso que aquelas RSLs é uma esperança, porque aquilo ali não é água pura, ali você tem uma salmoura, e isso manteria a água presente na superfície. Mas isso aí não é o tema desse vídeo, é só para vocês montarem aí o esquema geral na cabeça de vocês. Então, essa é uma grande descoberta, descobrir esse gelo, você mostra, você tem uma metodologia para aplicar para isso, e você pode, além de tudo, entender mais sobre a história marciana, sobre o clima marciano, como que se deu essa mudança de eixo, como que tudo isso afetou o planeta. É muito importante, e vamos esperar mais dados aí da MRO, que toda semana praticamente surpreende a gente, seja com belas imagens, seja com belos e importantes dados sobre Marte. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês, um vídeo aí para falar sobre esse depósito de gelo de água encontrado abaixo da Utopia Planitia em Marte, um depósito aí que deve ter tanta água quanto o lago superior que fica ali nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, massacre o like, porque isso é muito importante para o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e ligue o sininho aí para receber as notificações, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem deixar, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, science vlogs, todos os links na descrição, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri